Para muitos, hoje, as bruxas estão soltas, feitiços, magias, forças sobrenaturais. Mas será que existe mesmo uma bruxa dentro de cada um de nós? O fato é que, em pleno século XXI, quantas superstições surgiram. Uma delas, não cruzar com gato preto. Gato preto hoje, nem pensar, menina, tô fora. Escada e espelho quebrado também, de jeito nenhum. É, e o resumo do dia faz o teste, para ver se as pessoas têm mesmo essa superstição de não passar por debaixo de uma escada. Uma pessoa, duas não passou, a terceira passa, você não tá passando, vem cá, por que não, por que não? Ah, cruz credo, eu não passo por baixo da escada, não. Tem medo? Sim, tem medo. Azar puro? Azar puro. Mulher, tudo, amor, namorada. Opa, passou por debaixo da escada? Para te falar a verdade, que eu nem vi a escada. Tem medo, tem superstição? Não, não sei. Perigo, cheio de superstição, né, passar por debaixo de escada, porque é muito arriscado, né, pode acontecer tudo, né. Se eu contar um gato preto pela frente, o senhor encara normal? Encaro normal o gato preto. E depois de uma escada, o senhor passa? Aí eu dou a volta por fora, mas não passo por baixo da escada. Eu fui às ruas saber, qual é a simpatia? Você acredita? Então passa pra gente. Ah, eu sei uma pra não faltar dinheiro. Ah, é? Como é que é? Ah, você pega três moedas e coloca no fundo de um saleiro e daqui pra frente é só alegria. Pra viúva arrumar marido? É, você pega assim de uma vela no último dia de cada mês. Aí você tem que começar uma novena e terminar a novena num dia santo. Aí arranja um marido. Eu tinha várias berrugas no pé e me ensinaram a pegar um talo de mandioca e contar quantas berrugas você tinha e fazer os cortes no talo de mandioca e de pendurar perto de um fogão de lenha. Que quando aquele talo secasse, as berrugas iriam desaparecer. E realmente sumiram. Tem uma e eu faço, de vez em quando. Ah, é? Qual seria? Seria aquela pra você não ter prejuízo, né. Por exemplo, pela manhã, antes de você sair de casa, você pega um raminho de arruda e faça em cruz no teu peito por três vezes. Você conhece alguma simpatia? Conheço. Pra quê? Pra arrumar mulher. Ah, é? Pra arrumar mulher. E qual seria? Você pega a maçã, aí você pega um papel, coloca o nome dela e seu nome em cima. Sete vezes. Aí você faz sete vezes o nome dela, o nome dela, o nome dela e o seu nome em cima. Aí você pega o papel, enrola, põe dentro da maçã com mel, aí tampa ela, marra e enterra ela. Aí você enterra, aí você marra ela. Aí você enterra e fica com ela, né. Aí se você querer, assim, não largar dela mais, você joga no rio. Aí a água leva, não tem volta, mas aí não tem coisa de manchar. Porque a vez que você coloca enterrado, a pessoa descobre, aí tem que desenterrar. E se você colocar no rio, a água leva, não tem como desmanchar. Terreno não desmancha. Só quem fez comigo até hoje. Sério mesmo.